Fala rapaziada do Fotofood TV, Tomás Santos e mais um podcast aqui hoje, podcast número 17 com meu amigo Pedro Souza, meu mano, seja bem-vindo aí, muito obrigado viu velho, pela disponibilidade aí. Nada velho, eu que agradeço aí a moral de estar podendo vir me falar com você aí, o Fotofood que foi um dos meus primeiros passos da fotografia esportiva, não sei se você vai lembrar um evento que teve no hotel lá na URB, os primeiros passos da minha fotografia esportiva foi conhecendo a fotografia esportiva foi no Fotofood. É velho, é massa ver como que a rapaziada tem evoluído né velho, e lá atrás eu te falei, não sei se você vai lembrar, você tá no melhor lugar que todo mundo queria estar e você conseguiu né mano, hoje você é fotógrafo do Atlético pra rapaziada aí que às vezes pode não tá te conhecendo do canal, Pedro Souza hoje é o fotógrafo oficial do Galo mano, esse aí é muito louco né velho, pra gente que se conheceu da arquibancada é um negócio meio maluco né mano. Pois é velho, a gente se conheceu na arquibancada mesmo, torcendo naquela loucura de organizado de bandeira, de faixa, de canal de YouTube né, com o Fael na camisa 12. Verdade, verdade. Eu comecei mesmo na fotografia, foi brincando, praticamente brincando na camisa 12, tirando foto pro Fael, pro blog, fazendo umas fotinhas de torcida e acabou que eu já tinha entrado no jornalismo e entrei pra uma parte que eu não imaginava nunca que eu ia entrar, que era fotografia e tá dando certo né, acho que tá dando certo. É mano, eu acho legal a sua história por causa disso né velho, você assim como eu, assim como outros, não tem aquela parada assim de desde o começo, desde a infância né velho, é fotógrafo, é um negócio que a vida colocou na sua mão assim e você soube aproveitar né velho. É, mas como é que, você já tinha essa ideia mano, quando você começou a fotografar ali na arquibancada, eu lembro pro camisa 12 e tudo, você já tinha essa ideia de cara é isso aqui que eu quero mexer ou foi exatamente uma coisa que foi vindo velho, uma coisa foi levando a outra assim? Não velho, não foi nada programado não, pelo contrário, quando eu comecei a fazer jornalismo, quando eu mudei pra Belo Horizonte lá em 2010, 2011, com o sonho de fazer jornalismo aqui, não passava pela minha cabeça fazer alguma coisa voltada pra fotografia velho, a minha ideia de fazer jornalismo era rádio, eu era fascinado com rádio, eu ainda sou alucinado com rádio, acho uma área muito foda assim, mas quando você começa a fazer jornalismo você vê que é muito diferente daquilo ali velho, a área do jornalismo é a comunicação, não é o microfone e rádio e tv, entendeu? É um leque de mil coisas pra gente fazer, de mil oportunidades pra gente tentar explorar né velho, e acabou que o ramo da fotografia e das imagens caiu na minha mão assim, naturalmente foi acontecendo e hoje é o que me fez conhecer o mundão, que faz eu sobreviver, que tá me dando uma carreira legal né? Você logo quando entrou no galo, você não entrou como fotógrafo né velho, você entrou ali na rapaziada da mídia do Atlético, a comunicação do Atlético, como é que foi esse processo até pra você ficar, até hoje a gente vê aí a foto que é a foto de perfil da chamada da live, você com uma câmera, uma tele agarrada aqui, outra aqui é o vídeo né velho, porque você acaba que você faz, você não é só fotógrafo dentro do galo, você faz muito do material ali de audiovisual, você também que faz. Como é que foi esse processo velho, quando você entrou no galo ali, como que você viu as portas se abrindo, como que você soube aproveitar essas possibilidades, porque trabalhar em clube a gente sabe que é algo bem complicado né velho, ainda mais em questão de você ter uma vida social, você não consegue mais cara, eu só vejo você postando de manhã, oito horas da manhã no galo, onze horas da noite, meia noite saindo do galo, então como é que foi esse processo pra você mano? Cara, na realidade eu entrei no Atlético, não foi nem trabalhando diretamente na parte de assessor, na parte de comunicação né, eu entrei no Atlético fazendo um trampo voluntário lá com o centro de memória, que é uma organização do clube, mas que é a parte né, que é presidida a parte, tem uma galera que faz um trabalho a parte cura da história do clube e tal, e eu comecei ajudando nesse centro de memória né, como voluntário, e o centro de memória era praticamente dentro do setor de comunicação, o pessoal era muito envolvido, então fui conhecendo as pessoas ali que já sabiam que eu tava na área de jornalismo e comunicação e isso ajudou a eu mostrar um pouco do que eu queria fazer e do meu trabalho, que eu tava iniciando no Camisa 12 já no clube. Pra galera que não sabe, só te cortando um pouco, esses caras aí malucos viravam a noite limpando aquelas taças, quem vai lá na sede de Lourdes ver, né velho, aquela exposição tão bonita, quem organizou aquilo tudo, você fazer parte né velho, cabeça dessa parada aí, o Cefael. Foi em 2015 né, que teve aquela reforma grande na sede ali, a gente ficou responsável, o centro de memória ficou responsável pela remontagem da sala de troféus ali, a gente virou noite ali velho, chegou a virar duas ou três noites ali limpando, arrumando aquela sala de troféus. Mas o que arrumar né cara, vocês conseguiram dar um sentido ali eu acho velho, de visibilidade mesmo sacou, hoje sempre teve ali os troféus, mas era uma coisa muito jogada né cara, hoje você consegue contar a história toda do Atlético ali, a pessoa que vai, ela vai do primeira parte ali do vidro até o final, ela vai tendo uma noção de toda a história do Atlético né velho, não é à toa que você é esse cara ali né. Foi, foi, foi um trampo muito bem gerenciado pelo Emerson Maurílio né, que é o gerente com o time de hoje, é o, o presidente também do Centro de Memória e conduziu também pela galera que tava lá, a maioria tava lá como voluntário mesmo, virando noite e sem, sem preocupar a galera sair do trabalho e ir pra lá. Então foi uma parada bem legal assim, que eu já entrei fazendo uma coisa bem legal e isso foi meio que um trampolim pra eu conseguir entrar na parte de comunicação do clube e conhecer as pessoas que eu poderia mostrar um pouco do que eu queria fazer, do que eu tava estudando e tal e isso foi, aos pouquinhos foi alavancando, eu entrei lá fazendo clipagem de jornais, clipagem de TVs e tal, até quando eu consegui ir pra um jogo e fazer forte torcida né, que foi o que, foi o que eu acho que alavancou minha. Mas aí como é que você conseguiu isso aí, porque você não tinha que fazer isso, foi você que se predispôs a fazer essa parada, tá ligado, você que viu que tinha essa necessidade dentro do clube, falou velho, tô aqui, deixa eu fazer, como é que foi isso aí mano? Cara, é, eu morei a minha vida inteira no interior né velho, até 2011 eu morei no interior, eu morava no Sul de Minas até os 12 anos, depois eu mudei pro Branco, quando eu fiquei mais fanático com o Atlético assim, e velho, é, era uma coisa que eu como torcedor eu queria ver mano, eu não queria ver o que todo mundo vinha na televisão, tá ligado? Os caras jogando, lance do jogo em câmera lenta, imagem do jogo, qualquer um tinha, mas pô, eu queria ver como é que tava aqui a bancada, sacou? Eu queria ver como é que tava torcida, eu queria ver se torcida tava inflamada. E essa é uma parada que eu acho que o clube pecava muito, não só o Atlético, todos os clubes, eu acho que pecavam muito. Todos, é verdade, tem muitos que até hoje pecam. Até hoje, de não transmitir isso pro torcedor de longe, o que é arquibancada, o que acontece, tem gente que ama o galo pra caralho, é sócio e tal, e nunca pisou no estádio, sacou? Não sabe como que é um estádio. Cara, sabe um negócio que eu fico de cara, só pra emendar nisso, tem um canal no YouTube que o cara vai lá todo dia na arena e ele filma de drone, mano, e o cara tá tendo milhares de visualizações de negro do mundo inteiro assistindo, ou seja, até uma construção do estádio, velho, gera um conteúdo pra um time, né? Tudo, mano. Um clube de futebol hoje é muita paixão, velho, então, tipo assim, ainda mais em pandemia, tá ligado? Mas assim, era uma parada que eu sentia muita falta, sabe, quando eu morava no interior, eu falava, pô, velho, eu quero ver como é que tá torcida, eu quero ver se é que o Loco do Fé de Bandeirão, eu quero ver esses meninos da 105 cantaram o jogo inteiro. Se sentir próximo, né, velho? Sabe o quê? Se sentir próximo. E eu cheguei até pro Emerson, que era o presidente de memória que virou o meu chefe até então, e falei, Emerson, eu... Tenho uma ideia de fazer um projetinho assim e tal, já fiz algumas fotos assim no Camisa Doce, que que se arde a gente tentar fazer isso também no clube e trazer isso pra dentro do clube. É uma coisa legal. E acabou que ele falou, vai, vamos tentar. O clube mesmo disponibilizou um equipamento inicial ali pra gente fazer um teste e tal, e deu certo e até antes da pandemia aí, o jogo antes da pandemia que foi o clássico, eu tava fazendo esse trabalho, além do álbum de fotos que era feito pelo cantinho dentro do campo, a gente já tinha, todo jogo, um álbum de fotos da torcida, que eu fazia também, esse álbum que eu posso chamar no meio da massa, né? Sim. Eu tentava pegar mais a paixão ali, o que eu via, essa parte da gente ser de torcida organizada e ser de torcida, eu já conhecia muita gente, então era mais fácil eu entrar dentro das torcidas, eu ir mais próximo da bateria da Galocura, por exemplo, os caras já me davam uma passagem melhor, já me ajudavam a chegar mais perto, então tudo foi ajudando assim pra fazer um trabalho legal e tentar mostrar isso também, né, velho? Mostrar o que a torcida tá fazendo, como é que tá, você fazer uma foto da bateria da Galocura aqui, um cara lá da Amazônia vai tá vendo, entendeu? O cara nunca viu, não sabe como é que é isso. Campanha de marketing, né, velho? Foi usada as suas fotos de torcida em campanha de marketing do Atlético, né, velho? Até hoje. Olha pra você ver a importância que tem pro clube, né, velho? Esse registro próximo que você fez ali da torcida, né, velho? Essa última, essa última propaganda do Galo na Veia que rola, até na Globo, eu vi poucos dias na Globo, essas fotos de torcidas que passam na propaganda são minhas. Sim. E é um trabalho que antes não existia, né, velho? Porque só tinha um fotógrafo, né? Sim. Sim, eu até assustei esse dia, eu tava parado, eu sabia que ia ter uma campanha e tal, me pediram as fotos, eu passei, mas eu assustei, eu falei, caraca, essas fotos são minhas, sabe quando você... Daquele tempo, eu falei, caraca, essas fotos são minhas, velho, caralho, na Globo e tal, isso é muito foda. É, isso é do caralho, né, mano? E mais do que isso, dessa coisa do nosso ego como profissional, velho, é a questão de como isso agregou pro clube, né, bicho? Olha pra você ver. Olha, se o departamento de marcha, eu quero fazer uma campanha voltada pra torcida e vai ter que contratar uma agência, por exemplo, de mais, pra poder captar essas imagens, é uma fortuna, não, o cara já tem ali dentro do clube todo catalogado, todo jogo, a torcida, o real ali, né, velho, a expressão de verdade, né, algo forjado. Então, por exemplo, é um trabalho que agregou muito além das quatro linhas, muito além da rede social, é uma coisa até econômica pro clube, entendeu? É um trabalho que, de fato, foi muito bem feito, cara, e abriu as portas, eu acho, que, né, velho, pra você poder descer pro campo. Como é que foi isso aí, pra você ir pro campo? É, abriu as portas porque eu comecei a fazer, mas eu comecei a focar mais na parte audiovisual, não só na parte de foto, porque eu sempre vi essa parte de fotografia e vídeo assim, muito fechado, velho, eu fiz uma faculdade, a minha faculdade na UNA foi jornalismo com ênfase em multimídia, então desde quando eu comecei a fazer faculdade, já foi, já fizeram uma marvagem se levar na minha cabeça o seguinte, ó, você tá entrando numa época aí que tá girando a economia afim de tecnologia, então, tipo assim, a economia tá mudando junto com a tecnologia, então, tipo, vai ter um dia, velho, que se você não saber fazer de tudo, alguém vai vir sabendo de tudo lá de trás e vai te atropelar, então, eu já comecei na faculdade aprendendo que eu tinha que saber fazer de tudo, entendeu? Desde fazer uma foto até reportar se eu precisasse. E como eu tava aprendendo nessa faculdade, eu comecei a tentar fazer isso também no clube e acabou que deu certo, velho, eu comecei a fazer umas fotos também em campo, com a base, fui pra base, comecei a desenvolver esse trabalho de foto e vídeo na base, que era também uma coisa que precisava no clube, uma pessoa que cobria diretamente a base, sim, e a base no Atlético cresceu muito nos últimos anos, não só no Atlético, né, mas no Brasil inteiro, tanto o futebol quanto a comunicação na base, então foi uma parada que abriu porta pra mim, velho, comecei a fazer esse trampo na base, ia pra jogos, como na base, é tudo mais econômico, assim, não só no Atlético, mas em todo o clube, é tudo mais econômico, às vezes em viagem tinha que viajar uma pessoa só, entendeu? Tinha que viajar um fotógrafo, um repórter e um videomaker, aí mandava um assessor e o fotógrafo que seria eu pra fazer tudo, então eu já acostumei a fazer tudo, cobrir com a São Paulo, cobrir com a PRS, fui pra Itália, cobrir um torneio sobre 15, fazendo tudo sozinho também, esse na Itália eu fui sozinho, fui como assessor e como videomaker e fotógrafo, então assim, cara, aprendi na prática, velho, aprendi na prática, aprendi errando pra caralho, tentando acertar, vendo, opa, isso aqui não ficou legal, vou fazer de outro jeito, ou fazer isso aqui junto com isso aqui não dá, mas foi uma parada que agregou muito na minha carreira e foi massa. Mas, e foi um processo, eu acho também, que eu vejo dentro do Atlético também, na comunicação do Atlético, né, velho? Essa necessidade não foi só na foto, foi como o crescimento da comunicação como um tudo. Antes a gente via a TV Galo fazendo, por exemplo, só um resumão da partida, uma coisa bem fria, bem jornalística, hoje é uma coisa a gente vê que é bem diferente, a TV Galo tem live todos os dias, né, não só pela pandemia por causa da questão das das coletivas, mas hoje é um trabalho muito mais interativo e a gente percebe que é uma, foi uma mudança como um todo, né, velho, isso é verdade, aconteceu, você também pegou esse processo, a sorte também, vamos falar assim, que esse processo te favoreceu bastante nisso, porque aquela questão, antes era só você que fazia tudo e mandava só um, aí depois você vai pro profissional, você começa a viajar mais, começa a ir pra todas as partidas, né, velho, é uma coisa então que ganha um profissionalismo, uma uma visibilidade dentro do clube, uma importância dentro do clube muito maior do que era quando você entrou também, imagino. É, eu peguei essa transição, igual eu te falei, eu já entrei no mercado da comunicação sabendo que teria essa virada de chave da tecnologia, assim, especialmente no jornalismo, né, e era uma coisa que tava pra acontecer no clube e aconteceria e aconteceu em vários clubes, que seria um investimento maior na parte de comunicação, porque os clubes começam a entender a importância que é você ter uma boa comunicação, você ter umas redes sociais ativas, o que que isso pode trazer de retorno pro clube, e isso aconteceu, graças a Deus, quando eu já tava lá dentro já, o clube já tinha começado a investir quando eu entrei, e depois que eu entrei, investiram mais, teve mais contratações, mais pessoas, investiram mais equipamentos e tal, justamente por isso, né. Agora, você falou até das lives aí, o clube fez uma, é uma parceria com a Abrama, que criou um estúdio próprio do clube pra fazer essas lives, então tem uma estrutura muito boa pra live lá, que o pessoal tá arregaçando, o Emerson trabalha 24 horas por conta dessas lives, o Pinel, sensacional, tipo assim, tem uma equipe muito foda pra fazer essas lives e pra gerenciar esse conteúdo, entendeu? Deu pena de ano também, fazer um conteúdo bom e não ter pessoas pra gerenciar, né. Claro. Então, tem uma galera muito massa que gerencia isso aí, que teve por conta dessa virada de chave, né, dentro da comunicação, então são pessoas que entendem como é o clube e entendem agora como que é essa nova comunicação. Então, foi uma parada importante pra caralho, não só pro clube, né, velho, mas eu acho pra todo mundo, a torcida viu a diferença, tá vendo a evolução que tá tendo no clube em relação à comunicação, tem muita gente que fala muito que é o marketing, é o marketing do Atlético, o marketing do Atlético, o marketing do Atlético dá uma ajuda, mas essa revolução que teve nas redes sociais do clube é por conta da comunicação do clube, é por conta do Emerson Maurício, do Cássia Regui, o início de trabalho lá do Domenico, agora com o André Lamonier pegando, então tem muita gente ralando muito na comunicação do clube pra fazer isso acontecer. Nossa, sem dúvida. A gente já volta pro papo, eu só quero dar boa noite pra rapaziada do chat aí, que eu não dê boa noite, a gente sempre deixa pra dar no meio da conversa assim, então boa noite a todo mundo que tá aí, já vou pedindo pra deixar seu like, pra quem não é inscrito se inscrever no canal, né, a gente tem vídeos aí toda semana, toda terça-feira a gente tem live, então já deixa dar aquela moral, a rapaziada do chat, é o Luciano, o Brêm Mariano, tamo junto meu mano, valeu pela força, o Eder Martins, o Wilson Cássio, o Júlio César, o Natan Augusto, todo mundo que tá chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, viu? Mas Pedrão, e essa vida aí mano, você é como se fosse um jogador né meu parceiro, você viaja com os caras, tá pra cima e pra baixo com os caras, o que você tem pra contar pra nós de história aí? Com certeza tem resenha boa mano, tem resenha boa nisso aí, que já tem um tempo pra ir pra cima e pra baixo velho, pegando esses interior mano, eu vejo vocês indo pro interior, eu falo caralho velho, olha pra você ver cada pedreira, esses jogadores ganhando milhões, pegando os campos, leram, leram, as estruturas que não dá pra melhorar né mano, tem coisa que não dá, como é que é mano, como é que é essa vida aí de quase um jogador, estando junto com o clube o tempo todo velho? Assim velho, o profissional vai fazer agora, vai fazer um ano agora se não me engano em junho, julho, que eu tô cobrando pro profissional assim diretamente né, eu vou fazer cinco anos de clube agora, mas os meus primeiros quatro anos, dois foram praticamente dentro da sede, os outros dois foram cobrindo integralmente a base, que era um trabalho foda, que eu estou apaixonado velho, trabalhar com base é bom demais, e de um ano pra cá eu comecei a pegar profissional, então tipo assim, eu não tenho muita história ainda com profissional não, eu não peguei muita coisa não, apesar da gente, a gente que é torcedor, a gente viver muita coisa que a gente imaginou nunca viver na vida né velho, mas é uma parada muito louca mano, que a gente vê de fora, a gente acha que é de um jeito, é tudo muito fácil velho, na hora que você pega pra ver como que é, às vezes você fazer uma viagem, fazer uma viagem de oito horas e volta depois, chega no dia, não dorme, os caras já treinam, chega às duas horas da manhã, treina às nove, entra no outro dia, tá embarcando de novo por outra viagem, é meio puxado velho, é pegado, pra gente que não corre em noventa minutos é cansativo, imagina pros caras velho, mas é uma parada muito legal velho, de ver de perto assim, isso acontecer, claro que com o tempo a gente vai acostumando, vai usando isso, vira rotina nossa, então a gente não vai vendo, não vai aproveitando tanto quanto foi lá no início, mas é muito legal ver como que roda a engrenagem assim do futebol, a gente que vem de fora velho, é muito foda, é muita gente trabalhando, é muita gente que se dedica, é muita gente que perde, que perde fim de semana, que perde tempo com a família, que perde a vida com o filho, não vê o filho crescendo, entendeu? Que faz realmente por amor e porque gosta mesmo da parada, porque se você não gostar, mesmo com o dinheiro, você não consegue acompanhar não, velho, é foda. Não, sem dúvida. Cara, eu fico pensando assim, o pessoal que tá chegando aqui no canal, o pessoal que já tá acompanhando a gente, é muito rapaziada que tá chegando, sacou? Que tá começando. São poucos velhos de guerra que dão um braço a torcer e acompanham o canal. Então eu vou tentar fazer com que você fale algumas coisas que vão ajudar eles, porque eu acho que a sua história é muito inspiradora pra galera, sacou? Porque é uma coisa que foi rápida, vamos colocar entre aspas, né velho? Aquelas coisas, ninguém vê as cachaça que eu bebo, mas não vê os tontos que eu levo, né velho? A gente tá falando que como se 5 anos fosse algo muito fácil, mas vamos colocar que tendo em base o grande... o resto da rapaziada, né velho? É uma coisa bem rápida que aconteceu. Por exemplo, uma coisa que é igual quando eu te falei, pô, você tá numa vaga que todo mundo queria tá, e é nego velho de guerra que queria tá. Você acha que não tem nego que te olhou de oito torto quando você caiu pra dentro do campo, é agora no lugar do cantinho e nego que tá ali há 10, 15, 20 anos, fala, porra velho, caralho, tá ligado? O cara chegou agora. O cara chegou agora. Como que é isso na sua cabeça, meu mano? Até pra rapaziada que tá chegando também ter um pouco de norte. Como que você lida com isso? Porque tem certeza que você tomou uma olhada ali, que você sentiu a energia ruim do cara, tá ligado? Que você foi mal quiso, mal recebido. Deve ter tido essa parada, tá ligado? Então como que você leva isso na sua cabeça? Como que você trata isso, velho? Velho, pra ser sincero, eu imaginava já que poderia acontecer isso e tal, só que velho, essa virada minha de assumir profissional agora, foi tudo tão rápido assim, tudo tão intenso, com pandemia, com jogos um em cima do outro, aquela bagunça que teve ano passado de juntar calendário e tal, que velho, às vezes se teve algum cara nesse meio tempo que olhou torto, que me tratou mal, velho, eu juro que eu nem vi. E tipo assim, da galera aqui de BH pelo menos, dos fotógrafos que eu tenho relação aqui em Belo Horizonte, cara, todo mundo foi super solícito comigo, todo mundo me ajuda pra caralho, todo mundo me dá muita moral. Eu falo da Cris, eu falo do Dani Tel, eu falo do Marcelo Varenga, que é um cara que começou agora também, mas pô, não tem o que falar, né? João Guilherme, se eu falar, se eu botar o nome aqui, eu vou acabar esquecendo alguém, mas tipo assim, mano, todo mundo, Pedro Vale, cara, Pedro Vale é um dos caras que mais me deu moral, velho, quando eu comecei na base, Pedro Vale já me emprestou câmera pra fazer, pra fazer foto de base, sacou? Legal, legal. É uma parada que eu nunca esqueço, talvez ele nem lembre disso, tá ligado? Mas eu nunca vou esquecer, quando foi o primeiro jogo que eu fiz de base, foi um super clássico sub-20, um atleta de cruzeiro, não sei se você vai lembrar disso. O Galo foi campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi campeão brasileiro, teve um super clássico de independência. Eu lembro que eu cheguei com a câmera, eu acho que a câmera do clube deu problema, de última hora, bem do campo, tá ligado? Aí o Pedro falou, não, velho, você vai ficar sem fotografar, não, toma essa câmera aqui, pegou uma câmera reserva dele, me emprestou, tipo assim. Então, muita gente quer ajuda, com certeza deve ter alguém que, a gente não vai achar, nem Jesus agradou todo mundo, né, velho, mas vai ter alguém que vai olhar torto e tal, mas, velho, eu levo isso como a maior naturalidade possível e... E foda-se, né? E, porra, fazer o quê? Eu tô fazendo o trabalho, tô correndo atrás do meu pão, se o cara não quer correr atrás dele, o problema é dele, entendeu? Massa, legal. E fora que, tipo assim, eu tive uma escola com cantinho, né, mano? Cantinho, com um cara que me deu muita moral, que me ensinou bastante e tal. Grabo, fera. Então, tipo assim, se tinha alguém que pudesse ficar, ou fosse ficar incomodado com isso, eu vi o cantinho e ele não ficou, tá tranquilo. Realmente, o problema dele com o clube foi desligamento por questão do clube e tal, não teve nada, nenhum problema, nem nada comigo e com ele, então era tudo, tá tudo tranquilo. Ah, então tá bom demais. Cara, eu até lembro que tava vendo a despedida do Vitor, na televisão, e eu fiquei com a dor de você, cara, porque os caras jogavam ele pra cima e você com a câmera fazendo foto e olhando pra outra pra poder fazer o vídeo, eu falei, caralho, olha lá, velho, faz a porra da foto e o cara caçando fazer o vídeo, fazer a foto. Mano, que porra que é essa, velho? Como é que é fazer foto e vídeo ao mesmo tempo? Você tem que aceitar que você vai perder algumas coisas, né, velho? Porque não tem jeito, né, mano? É isso que eu te falei. Tem horas que eu aceito que eu, infelizmente, quando eu tô ali fazendo as duas coisas, eu penso, caralho, não vou conseguir fazer, nenhum nem outro. Por ocaso, é o caso dessa foto que você falou, na hora que eu tava jogando pro, foi uma hora que eu corri pensando em fazer a foto. Então, na hora que eu cheguei, que eu já tava armando e eu vi que a câmera tava desregulada, eu falei, perdi, perdi a cena, não tem jeito. Então, assim, essa parte de fazer, de ser multimídia, é muito legal às vezes, mas eu vou te falar que eu perco muita coisa legal que talvez se eu tivesse uma pessoa do meu lado fazendo alguma coisa, a gente não perderia, entendeu? Mas e o galo, sabe disso, velho? E te dá, pelo menos não te cobra tanto, porque sabe disso, tá legal? Tá, sabe, sabe muito bem. E outra coisa também é porque agora, durante a pandemia, por exemplo, não tem jeito de ter outra pessoa fazendo isso, porque as legações são curtas, né, o número de pessoas pra entrar em campo, o número de pessoas pra acompanhar, então realmente não tem jeito. Tipo assim, ou eu tento fazer as duas, ou eu faço uma coisa e perco outra, porque não vai ter outra pessoa que eu vou fazer, entendeu? Então, a gente chegou na conclusão que dá pra fazer na medida do possível, eu vou levando desse jeito, mas até passa a pandemia e tal, a gente vê se a gente arruma alguém pra ajudar, pode ter alguém até da equipe mesmo, entendeu, que não tá podendo ter acesso e tal, pra poder tá fazendo essas imagens, esse conteúdo diferente também, mas assim, é uma parada que eu curto pra caralho, esse vídeo do Vitor, então, por exemplo, foi uma parada que eu já tinha na minha mente fazer um bastidores foda, porque o Vitor... Imagina a resposta, né, velho? Tem base, né, mano, o cara é um dos poucos, assim, que eu olhava dentro do clube, eu ainda olho dentro do clube, assim, que depois que você começa a me ver com o jogador, é uma coisa normal, não precisa ter muito trabalho, né, mas o Vitor ainda era aquele cara pra mim, a figura do ídolo, a figura do herói ainda, que eu via ele, eu falava caralho, então, eu tinha que levar esse lado do meu torcedor e falar, não, tem que fazer um conteúdo muito foda dele, não só de foto desse jogo, mas também um bastidores legal pra, não só pro torcida, mas pra ele também levar pro resto da vida, pra lembrar como é que foi, mostrar pra filho, pra neto, e foi legal, velho, acredito assim, que deu pra fazer o que eu tava pensando, deu pra pegar a parte emocional da parada que eu queria pegar, na labuta e na guerra ali, deu pra fazer. É, não, foi um trabalho que eu vi que o Atlético se preparou, né, velho, pra essa despedida, e isso se envolve, eu acho, envolve você também, imagino, nessa questão de, como você falou, se tá satisfeito com o que você entregou, esse novo, esse novo tipo de trabalho do multimídia do Galo, como você falou, acaba sendo o marketing do Galo, eles também te incluem nisso, velho, nesse planejamento também, de imagens ou não, tá ligado? Sim, 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 esse negócio do Vitor aí, por exemplo, foi uma parada que a gente já pensou uns dias antes já, e a gente reuniu todo mundo pra falar disso, entendeu, o setor inteiro, nessa reunião, a gente definiu algumas pessoas que poderiam dar umas ideias, a gente já tem uns caras ali dentro que são, pô, pica nas ideias, né, José Augusto, que é o cara, o cara das redes sociais, a cara das redes sociais do Atlético hoje é o José Augusto, cara, não tem, cara, eu lembro, eu lembro uma final do Galo, Galo e Caldense, se eu não me engano, em pós de Caldas, foi a final do Mineiro, o Galo foi campeão lá, 2015, é, e eu fui no carro com o Fael, o Fael tava comigo e falei com ele, Fael, você viu essa rede social do Caldense aí, velho, esse menino aí, esse José Augusto, esse menino é bom, velho, é um dos melhores do Brasil esse cara, não deu outro, deu um ano depois, o cara tava no Galo, eu lembro que eu falei com o Fael, acabou, velho, a melhor rede social que vai ter é a da Atlético, em questão de criatividade, velho, ele é foda, mano, ele é foda, né, mano, ele é, as coisas, brotam a ideia na cabeça, assim, ele já, vamos fazer assim, 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 aí a gente tem as duas pessoas que ficam por trás, não aparecem tanto, mas que são importantes pra caralho, que é o PH, que também era do Camisa 12, que ajuda pra caralho nas ideias, o próprio Caio também era do Camisa 12 e fazendo trabalho no Centro de Memória e agora também nas redes sociais do clube, o Bruno, que era um estagiário nosso, o Bruno Henrique, e agora também tá ajudando as caras das redes sociais, e o Emerson que gerencia isso tudo, junto com o Naves, que é do site e tal, então tem uma equipe muito legal, tipo assim, velho, de muita criatividade que faz, o próprio anúncio do Tietchan hoje foi também a reunião Eu ia comentar isso com você, velho, eu achei muito, muito legal a sacada, velho, só de tá aberto pro humor, velho, eu achei que foi muito legal, muito diferente do Atlético, pra quem não tá ligado, vai lá depois no Instagram do Atlético e vê que a nova, a chegada do Tietchan foi anunciada de um jeito muito legal e diferente, né, cara, e é isso que você tá falando, dessas ideias que aparecem, antes, pelo menos eu, até como lado torcedor, vou te falar que eu senti o Atlético muito engessado, mas não só o Atlético, eu acho que era uma coisa geral mesmo de clube, e muita coisa veio mudando depois, eu acho que tá na TV Santos, foi um negócio que veio, um puxou o outro, tá ligado, e essa do Atlético agora, essas sacadas que o Atlético tá tendo, já vem daquela parceria com o Jonga, sabe, já vem de algumas outras ações que eu acho que o Atlético vem se mostrando aberto, fraga, ao que tá rolando, ao novo, seja ele o que for, tá ligado, isso é muito legal, né, mano, como é que é isso lá dentro, velho? Pô, esse negócio de hoje do Tietchan, por exemplo, era uma parada que a gente já tava pensando em fazer algumas coisas com o Tubarão, porque o Tubarão já que bancada também, o Tubarão foi na fúria junto com a gente, é um moleque que a gente sabe que é slasticando pra caralho e estourou, né, velho, durante a pandemia, moleque do nada brotou 4,5 milhões de seguidores aí, e é o cara que a gente sabia, velho, que se a gente fosse atrás fazer alguma coisa, o Atlético é lógico que o cara ia ser super solista, então esse negócio do Tietchan foi uma, foi essa cara da brincadeira dele, do Tietchan, e que a gente já pensava em fazer já há mais tempo com alguma coisa, e acabou que casou com o Tietchan, a gente foi atrás dele, foi super solista, mandou o vídeo na hora, ajudou pra caralho e tal. Cara, o Atlético tem uma arma na mão que agora tá usando legal, que, velho, são os famosos que são atleticanos aí, tá ligado? Tem que usar essa galera, e a galera vai fazer de maior bom grado, velho, porra, o Jongas ser atleticano do jeito que ele é, e ter o apoio do Atlético, eu acho tão massa, velho, tá ligado? Eu vou te confesso que esse Tubarão, eu não conhecia ele, eu fui conhecer depois de umas postagens da nossa turma, que ele tava por aqui, eu vi o Fael e tal, e vi o sucesso do moleque, que do caralho, o cara fala do galo, tá ligado? Quem fala do galo, né, mano, tem que tá junto com o Atlético, e quem é do Cruzeiro, quem é do Flamengo, quem é do Santos, eu acho que quem tá predisposto a falar do time, né, velho, eu acho que o time tem que abrir as portas e aproveitar, no marketing é fundamental, né, velho? É, não, você vê, isso dá uma alavancada, hoje, o Atlético hoje é top 5 em Twitter e Instagram na América, e justamente por isso, cara, esse tipo de interação, esse tipo de coisa que faz esses números aparecerem aí com o tanto dessa galera que eu falei, né, velho, então, tem que fazer por onde também, né, tem que correr atrás e ter ideias, né, graças a Deus a gente é muito bem servido de nego com ideia, nego criativo. E aí a gente já volta no parque, eu queria puxar, que igual você falou, você foi falando no nome da galera, todo mundo do Camisa 12, mano, todo mundo da nossa turma, todo mundo daquela galera que lá em 2013, 2014, 2015, tava fazendo as paradas na raça, pro blog, pro canal, coisa que não tinha remuneração nenhuma e tal, velho, e como é que você vê isso, a questão até, não só da Camisa 12, mas a questão da mídia independente, né, velho, vamos colocar assim, que hoje é muito mais fácil, igual você falou, o cara que tá na faculdade, que já quer fazer tudo, ele consegue fazer com a internet, né, velho, que foi o seu caso, de onde você aprendeu muita coisa, de onde você desenvolve muita coisa, como é que você vê isso, até dentro do galo, velho, essa questão, não vejo nem como panela, eu acho que o Atlético soube aproveitar muito bem quem tava perto, né, velho, é um negócio também de tá sempre predisposto a fazer as coisas, como é que você vê isso aí? É, o próprio caso, o próprio caso do Zé Augusto, né, velho, o Zé Augusto, ele ficou famoso, assim, na torcida do Atlético, que apareceu pra Atlético, justamente porque ele fazia umas artes muito fodas do clube e... E trabalhava pra outro clube. Trabalhava pra outro clube, trabalhava pra outra empresa, né, na realidade, trabalhava pra uma empresa de São Paulo e tal, e fazia umas artes pro Atlético, assim, em tempo livre e tal, e divulgava nos perfis dele, e isso bombava pra caralho, então... É, verdade. Quando teve uma vaga no Atlético de design, que foi até quando o Rafael Bruno saiu, o Rafael Bruno, que é outra nossa galera também, que saiu... Que tá no Mineirão agora? Tá no Mineirão agora, assumiu a terceira do Mineirão agora, essa semana. Quando pintou essa oportunidade, todo mundo falou, cara, o Zé Augusto, não tem outro. Não tem outro, velho. Aí só que o Zé Augusto chegou, velho, e mostrou que ele era muito mais do que o cara que fazia as artes, sacou? Sim. Ele era o cara das ideias, então ele é o cara hoje que dá muita ideia de muita coisa legal no clube ali, e independente, o cara era independente, velho, então eu vejo isso muito foda, porque a torcida do Atlético, você viu aí, você tava falando agora das pessoas famosas, a torcida do Atlético tem a sorte ou não, sei lá, de ter muita gente boa, velho, trabalhando e fazendo as coisas pro clube, independentemente, velho. Sim. Pô, o Galo não paga nada pro John falar na música que o filho dele vai ser atleticano, entendeu? Sim. O cara nasceu com isso aí, e o cara, a vontade do cara é gritava todo mundo, o cara é atleticano. Mesmo caso do Tubarão, velho, um cara que, pô, o cara fala do Galo o dia inteiro, o cara fala do Galo desde quando ele tinha 10 mil seguidores, até agora que ele tem 4 milhões e meio, sacou? Ele não tem medo de mostrar isso, não esconde, não precisa esconder isso. Com a maioria das pessoas que ficam famosas, escondem de coração, com medo de se rejeitar todo mundo, não, velho, sou atleticano e foda-se. Eu gosto do que eu faço, faço pelo Galo, por amor ao Galo, e é o que trouxe também essa galera pra estar dentro do clube, né, velho? Todo mundo que trabalha ali dentro, hoje, ali, é apaixonado com o clube. Então, acho que é isso, é 50% da qualidade do trabalho, do que tá saindo na comunicação do clube, é porque é elevado por 100% de dia atleticano, então, você fazer a coisa com o sentimento ali é diferente, né, velho? Não, sem dúvida. E, mano, deixa eu te falar, você faz tudo no Galo, mas a vida te tornou fotógrafo, né, mano? Isso aí não tem como você escapar. Hoje, além do vídeo, além de tudo que você pode fazer no Atlético, você tem um papel fundamental ali, que é a fotografia do clube, ainda mais agora com a saída do cantine. Você tem ali os melhores materiais na mão pra poder trabalhar, é um cara que sabe fazer e tal. Mas, é... Eu esqueci que eu ia te perguntar, mano. Olha aqui, Brisa. Que tem nesse gás, né? Ô, mano, e eu juro que eu tava aqui, quando você tava no meio da pergunta, no meio da resposta, eu já tinha esquecido. Aí, no finalzinho... Ah, lembrei, mano, lembrei, porra. Desculpa, mas faz parte, rapaziada. Mas você é fotógrafo, meu mano. Eu sei que no seu dia a dia é muito complicado você tentar fazer outra coisa além do Atlético, né, velho? É complicadíssimo. Mas até como o seu lado de fotógrafo, da fotografia, você pensa em fazer algo além do Galo, nas suas horas livres, ou nas férias, ou o que for, até pra te satisfazer como fotógrafo. Eu vejo que você faz bastante foto de BH, eu acho massa, mas o que você tem na cabeça além do Atlético? Porque, sei lá, vai que um dia o Atlético, você sai do Galo, sabe? Você vai querer continuar com isso, você já tem uma carreira, você já tem seguidores, você já tem gente que admira o seu trabalho. O que você pensa, tá ligado, de fazer além do Galo? Ou não pensa? É, esse é um dos motivos também que eu tenho na minha cabeça, assim, pra eu não fazer só fotografia, pra eu também conseguir me abrir o leque, entendeu? Mas a fotografia, com certeza, é meu carro-chefe hoje, é uma coisa que eu gosto. Às vezes, eu falo, às vezes eu tô em casa à toa, ali, nos poucos minutos que eu tenho de folga, eu vou fazer umas fotos diferentes, faço umas fotos de BH, faço fotos de paisagem, que eu acho do caralho. É uma parada que, além de ser a minha profissão, também é um hobby, às vezes, entendeu? Eu gosto muito de fazer essas fotos, essas fotos de longa exposição, na casa da minha namorada aqui, tem uma vista muito foda pra cidade, então, tipo assim, eu falo que é igual pescar, né, velho? A foto de longa exposição é igual pescar. Tá, você tá ali, você acha, você regula a câmera e tal, deixa a câmera fazendo a foto ali, fica viajando, fica pensando na vida, vendo a paisagem e tal. Então, tipo assim, é uma parada que, além de ser meu trabalho, às vezes me relaxa também, entendeu? Eu gosto, às vezes, de fazer uma foto legal, diferente, de futebol, totalmente se conexa. Eu fiz até um perfil esse dia no Instagram pra eu postar algumas fotos que eu faço fora do futebol, que, às vezes, eu faço a foto, eu vejo, caralho, tem foto do cara legal. Só que eu falo, pô, não vou postar isso no meu perfil. Meu perfil é voltar do futebol, o galera que tá no meu perfil não quer ver isso, entendeu? Sim. Eu até fiz um perfilzinho à parte pra postar essas fotos e tal, porque eu acho legal, é uma coisa que pode ser que me ajude de alguma forma no futuro, eu tentar seguir alguma coisa fora do futebol, fazer um, sei lá, que seja book, que seja festa, que seja, não sei, vai, viagem. Eu sigo uns caras aí no Instagram, eu fico viajando, tem uns caras que viajam por conta de fazer foto, eu acho isso a coisa mais maluca do mundo. Só você não arrumar menino, só você não arrumar menino, aí você consegue fazer isso, tá? Mas, velho, como assim, eu não sei se você conhece, acho que é Marcelo Cavalcante que ele chama. Sim. Fotógrafo farioca. Sim. Eu sigo ele, eu sigo o canal dele no YouTube, né, o cara foi pra, sei lá, velho, pra Polônia fotografar a Aurora Boreal, mano, o cara ficou cinco dias fotografando a Aurora Boreal, cara, eu fico assim, velho, como assim, mano, como o cara faz isso só com fotografia? Mas, porra, é uma coisa que o cara arrumou pra vida dele, que o cara consegue viver daquilo ali, então, não sei, pode ser que seja uma coisa no futuro, se não der certo na fotografia, pode ser que der certo na edição, já reportei também, se precisar de reportagem eu faço reportagem também, não tem problema. Sim. Mas, é isso. Massa. Cara, você já sentiu o peso de ser fotógrafo do Galo? Vou te falar, só porque, é, imagino, mas na rua com a galera, porque eu vou te falar, eu, na época que tava sem pandemia, os eventos que eu fazia e tal, tinha muita gente que via meu Instagram e até clientes que me contratavam pra fazer outro tipo de foto, falavam, esse aqui, esse menino, fotografa o Galo, ele é fotógrafo do Atlético, ele é fotógrafo do Cruzeiro, porque via minhas fotos de futebol, tá ligado? E eu falava, porra, velho, imagina se eu fosse, que resposta que deve ser, tá ligado? Você já é cobrado muito por isso, velho, até em rede social, hoje não tanto, eu acho pessoalmente, por causa de torcida, não tem, mas a questão de Instagram, de rede social, a galera te cobra ali por ser o fotógrafo do Galo também? Nossa, todo dia, mano, todo dia, quando dá vontade de responder, a galera fala assim, velho, deixa eu falar, eu não entro em campo, não chuto a bola, às vezes eu posto uma foto e, sei lá, pode ser uma foto que eu achei legal, mas às vezes é de um jogador que não é tão badalado, que a galera não gosta, os caras, ah, tira esse cara, esse cara é muito ruim, manda o Atlético tirar, fala pro Sampaoli, fala pro Cuca tirar esse cara daí, dá vontade de responder, velho, não sou eu, velho, o trabalho aqui é só mostrar a foto, mano, tem nada disso aí não, mas direto, velho, direto, tem umas cornetadinhas, eu acho até legal que às vezes tem uma galerinha que vem falar, tipo, do próprio trampo, sacou? Legal. É, os caras chegam e falam, velho, essa foto ficou ruim, então, mano, essa foto que você fez aqui, eu mando uma foto do Flickr e tal, não, eu não curti essa foto não, velho, essa foto ficou legal, eu acho do caralho, porque é uma coisa que, tipo assim, no meu modo de pensar, pode estar legal, o cara da maioria pode não estar, entendeu? Quando eu vejo que não é nada da parte técnica, assim, porque eu acho que cada fotógrafo tem seu lado técnico, tem sua, cada fotógrafo tem seu olhar, entendeu? Pra algumas coisas, mas quando eu vejo que não é nada da parte técnica, assim, nada que eu errei mesmo, eu falo, pô, caralho, eu poderia ter feito do mesmo jeito que esse cara falou. É o processo, né, velho? É o processo, velho, eu acompanho muito, mano, o que a galera fala, assim, principalmente nas postagens do clube e tal, pra eu realmente ver se tem alguma coisa que eu possa absorver positivamente pra isso, pra mudar ou pra ajudar e tal, eu acho isso, eu acho do caralho. Tem muitos toques que você me deu lá no início, quando eu comecei a fazer base, que eu levo até hoje, velho, inclusive eu falei com o Bruno, que é nosso tegiário, ele tá começando a fazer umas fotos da base do feminino. Sim, eu cheguei. Aí, esses dias, ele fez uma foto lá e tal, de um erro, que eu tinha um erro antigamente, você me falou desse erro, e eu falei com ele, eu falei, mano, o Tomás me falou uma parada que eu vou te falar agora, e vai ficar na sua cabeça pro resto da sua vida, não faça tal, tal, tal coisa. Legal, legal. Aí, esse jeito, ele até viu uma arte, ele me mandou e falou assim, velho, o cara fez isso na foto e tal. Então, são coisas que a gente tem que saber absorver, entendeu? Na hora certa. E vai passando, né, velho? Vai passando. Vai passando, velho. Porque aquela coisa, quem tá ali dentro do clube, como você falou, o cara tem que fazer de tudo, né, mano? Não tem como o clube contratar alguém só pra fazer o feminino ali, ou por enquanto, aí botam outro cara que tá ali querendo uma oportunidade igual o Brunão, que é parceiro nosso também, da nossa pelada lá de final de ano, é nosso irmão. Então, tipo assim, isso é legal, passar pra frente, né, cara? E já emenda até no que eu queria te perguntar. Porque hoje, velho, querendo ou não, gostando ou não, isso já é uma referência, cara. Tem muito moleque aí que já te vê e fala, pô, eu quero chegar lá onde é que esse cara tá, tá ligado? Eu quero fazer as fotos igual ele faz. E quem são as suas referências, tá ligado? Porque eu acredito, até pelo pouco tempo, que você também deva estudar bastante, se inspirar bastante, ver bastante, pra poder tá ali nesse processo que a gente tava falando, tá ligado? Primeiro, como você vê essa coisa de ser referência e, segundo, quem são as suas referências, mano? Cara, quando alguém chega pra mim e fala que eu sou referência, eu começo a rir, eu falo, velho, pô, sacanagem, tem um ano que eu faço profissional aqui, velho. Mas chegam e falam, não tem, velho? Tem, tem, tem. Tem, 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 ó, velho, eu acho muito doido esse trabalho, eu acho legal, eu acho caralíssimo, tipo, isso pra gente. Gente, assim, igual você falou, pessoalmente, pra te dar uma moral, assim, pra levantar seu astral, às vezes, é muito legal, velho. Às vezes você não tá num dia bom, numa semana boa, você tá no ápice do cansaço e tal, aí chega um cara que você nunca viu na vida e fala, velho, acho seu trabalho muito foda e tal, não sei o que, isso renova, mano. Não tem jeito de falar que renova, isso renova. Mas eu não me vejo ainda como referência pra ninguém ainda, eu acho que ainda tem muito que aprender, tá ligado? Eu tenho muito erro, muito erro bobo, assim, muita... Quando eu faço uma parada aqui, é tudo muito corrido, né, velho? Sim. Principalmente esses jogos fora, assim, é tudo muito corrido. Durante a pandemia, eu já comecei pegando um puta de uma correria, porque... Uma paudeira, né, velho? Essas viagens, a gente não dorme na cidade que a gente vai, sacou? Tipo, acaba o jogo, a gente já tem que ir pra estádio, aeroporto, casa, então, tipo, assim, é foda, às vezes, a gente pegar, parar pra fazer uma edição boa, pra mexer numa foto, pra você ver se aquela foto ficou no melhor ângulo, então, às vezes, a gente tem que ir mais pela parte da comunicação e do jornalismo espontâneo em si, do que pela parte da qualidade, entendeu? Então, às vezes, quando eu tô mais tranquilo, eu paro, olho uma foto, olho uma coisa, eu falo, velho, cara, isso aqui eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assim, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu conseguiria ter mexido um pouco mais nessa foto. Então, eu, sinceramente, eu ainda não acho, ainda, que eu seja essa pessoa pro cara olhar e falar assim, velho, quero ser igual você. Não, não faz isso não, mas tem gente melhor aí que você pode se espelhar. Tem o Pedro Vale, você mesmo, que é um cara que me deu muito, muito suporte no início. Cara, o Marcelo Alvarenga foi um cara que começou depois de mim e é um cara que hoje eu olho as fotos e falo, caralho, esse moleque tá voando demais. Cabeça, moleque inteligente. Que isso, você tá louco, velho. Moleque inteligente. O próprio Pedro Martins, que a gente fora daqui, mas, assim, eu sou muito fã desses caras, mas eu gosto muito de me espelhar na galera daqui, porque é a galera que eu tenho próximo, é a galera que eu vejo, mano. Próximo da sua realidade também, né? Próximo da minha realidade. A própria Cris, pô, a Cris é sem base, né, Vedi? É, sacanagem. O que ela faz? O próprio Cantini também foi o cara que mais me ensinou, assim, na parte de fotografia, então, se eu sei alguma coisa hoje é porque eu realmente tive muita gente boa pra espelhar, muita gente boa pra eu ver e tentar fazer igual, entendeu? Pegar um pouquinho de cada um ali. Legal. A Giovana Oliveira mandou aqui uma pergunta no chat que eu achei legal, velho, né? Essa questão de rede social, como você lida principalmente com alguns comentários maldosos? E você filtra o que posta pra evitar estresse, tá ligado? Ainda mais depois de um dia que o galo perdeu. Você sabe que se você postar aquela foto pode te dar um B.O., os caras vão te encher o raio do saco. Até mesmo a comunicação, como um todo, tem essa conversa, sabe? De o que postar, de o que não postar, tá ligado? Porque a gente sabe que, velho, torcedor é um bicho complicado, né, mano? Não tem muita coerência ali, não. Você tem alguma preocupação em relação a isso? Vocês ali dentro do galo, em conjunto, tá ligado? Tem alguma preocupação a isso? Ah, velho, eu acho que o nosso departamento de comunicação é como todos os outros de clube, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, velho. Tipo, uma derrota atrapalha tudo, mano. Tudo que, às vezes, a gente bolou na semana ali. Se o time perde, avacalha tudo. Não tem jeito, velho. Não tem como a gente fazer uma interação legal, uma interação engraçada ali, rede social, se o time estiver perdido. É foda. Porque a gente sabe que os comentários vão ser negativos e tal. Da mesma forma que uma vitória, ajuda pra caralho, entendeu? Então, eu levo isso também no meu perfil pessoal, praticamente a mesma coisa. Já aconteceu eu ter que fechar comentário de foto, porque eu não tava aguentando, nem me xingando. Tipo assim, tem aquele negócio que eu te falei, velho, a culpa não é minha, filho. A culpa não é do cara que dá foto aí. Mas muito pouco, muito raramente, velho. Nem o cara me encheu o saco diretamente, assim, tá ligado? De xingar e de ser meio que hater, assim. Não tem muito, não. Estresse, estresse tem... Não tem como evitar, velho. Não tem como evitar. Se o time perdeu, você já vai estar estressado já automaticamente. Aí chega um cara botando a culpa não ser porque o clube perdeu. E você fica mais puto ainda, não adianta. Então, quando o clube perde, eu tento até me desligar das minhas redes sociais, assim. Vou cuidar realmente só da... Pensar realmente só nas do clube mesmo. Porque se eu ficar vindo, eu fico mais puto, mais estressado ainda. Imagino. Eu tava até... Lembrei agora, velho, de uma vez que eu vi... A gente tava com a... Lá na camisa 12, até na casa do Fael, antiga casa que ele morava. E a gente tava... Foi fazer uma live com o Dudu, do Grafite, né, velho? Pra quem não conhece o Dudu Grafite, ele é um comunicador famoso aqui em Belo Horizonte. Que é a cara do Atlético. Ele que... Dizem que ele que inventou o tal do Galo Doido, né? Dizem, não. Ele que inventou. É, ele que inventou, né? Ele popularizou essa coisa do Galo Doido. E ele falando que, cara, a partir do momento que você trabalha com o Atlético ou qualquer clube, você anda... O seu rosto, ele vira o escudo do clube, né, velho? Então, você acaba... Vai ser apedrejado por uma parada que você não tem nada a ver. É um negócio muito louco, né, velho? Torcedor é um bicho muito doido. É isso, velho. Pior que é isso mesmo. Os caras acham que... Os caras acabam descarregando. Eu entendo, tipo assim... Porque na hora que você... Quando você é torcedor e você tá muito... Você já fez isso. Você vai descontar em alguém, velho. Você vai descontar em alguém. Então, tipo assim... Os caras veem você ali e os caras acham que... Se você falar... Estou falando coisa aqui, eu vou estar xingando o Guga também. Eu vou estar xingando o Arano. Eu vou estar xingando o Everson. Pô, não é isso, velho. Os caras tão nem sabendo, né, velho? Tão nem sabendo, mano. O que que tá rolando, sacou? Acontece, velho. São osso do ofício, né? Faz parte. E, cara, agora a gente falando um pouquinho mais a parte técnica. Até porque você passou por esse processo dentro do Atlético. De ter um equipamento iniciante. E hoje tem um equipamento top de linha na mão. Como que pra você foi isso, essa questão de se também desenvolver a partir do momento que as coisas estavam chegando até você, tá ligado? Porque a gente sabe que a fotografia, equipamento, não faz fotógrafo, mas ajuda bastante, né, cara? Ah, caralho. No seu trabalho, então, de dois em um, imagino que ainda mais. Como é que foi isso aí, procedente do Atlético, velho, esse processo? Foi algo que vocês tiveram que pedir? Foi algo que o Atlético viu necessidade mesmo? Falou, vamos investir? Ou, sei lá, como é que foi que rolou essa fita aí? É, foi meio que uma necessidade, né? Porque a gente viu que tava crescendo muito a produção de conteúdo. Tava tendo muito pedido de conteúdo, né? O clube já pediu um conteúdo diferente já, de alguma forma. Então, foi meio que natural, assim. Porque o clube viu que precisava, velho. Não teve jeito. E com esse investimento, essa mudança de pensamento do clube com a parte da comunicação, houve também investimento lógico em equipamentos pra tentar fazer um conteúdo diferente, trazer um produto final melhor, né? Sim. E aconteceu, foi natural, velho. Tipo, eu comecei com um equipamento muito, muito fraco. Esse que era um equipamento próprio, uma câmera própria minha, mas com algumas lentes do clube. E depois foi chegando uma câmera melhorzinha. Eu tinha, se não me engano, uma 7D. Eu acho que ela tá até aqui, velho. Eu comecei... Era a 7D do Camisa 12? É ela mesmo. Ela foi minha. Ela do Sádio. É, ela foi minha. Passou pro Sádio, passou pra galera. Comecei com ela, velho. Legal. Comecei com ela. Você usa ela até hoje como backup? Não, muito raramente. Muito raramente. Não precisa, né? Porque como ela é a minha pessoal, eu deixo ela mais guardada. Às vezes eu faço algumas fotos com ela mesmo e tal, pra fazer o meu próprio, alguma coisa. Depois, o Cantinho já trabalhava um tempo com a 7D Mark II e compraram uma 1DX pra ele. Essa 1DX ficou com ele, aí a Mark II veio pra mim pra fazer base e tal. Me ajudou muito, melhorou muito a questão de clique, a questão de resposta da câmera. E foi acontecendo, velho. E com o tempo compraram uma 70-200, comecei a fazer a base com a 200inha, que já é outro nível e tal. E foi acontecendo, foi evoluindo, foi evoluindo a questão do equipamento e eu acho que assim, foi evoluindo junto com também eu aprendendo as coisas. Primeira vez que eu peguei um DX Mark II na mão, eu falei, caralho, o que é isso aqui, mano? O que eu faço com isso, mano? Como é que eu mexo nesse trem aqui, que robô que é isso aqui? Então assim, você tem que ir aprendendo também em relação ao equipamento, o que o equipamento pode trazer. Quando a gente foi trocar esse 7D Mark II, a gente passou por uma 6D, que a gente tinha que pegar uma câmera que se adequasse tanto pra vídeo quanto pra foto. Pode ter que ela devia um pouquinho aqui, mas ia ganhar outra coisa e tal. É, full frame, né? Qualidade. É, ela é full frame e apesar dela ser um pouco lenta no clique, ela me ajudava muito na questão de imagem que grava em 59 fps. Então assim, é uma máquina, uma câmera muito boa pra fazer. E aí eu comecei a estudar sobre a câmera, pra saber o que eu poderia melhorar nela pra questão de fotografia, pra questão de vídeo. Então assim, são coisas que vai acontecendo naturalmente que você vai aprendendo, entendeu? Quando eu peguei um DX agora, eu ainda vejo muitos vídeos ainda dela, que eu sei que ela tem muita coisa que eu não peguei ainda, que eu não aprendi dela ainda. Então assim, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, velho. Muita gente me pergunta, ah, o que eu faço pra fotografar? Que curso que eu faço? O que eu faço, velho? Aprende a parte teórica, faz um cursinho legal da parte teórica, mas a fotografia, é clicando, velho. Se você não pegar e sair clicando tudo, passou um mosquito, você clica, passou uma vispa, você clica, você não vai aprender, mano. Você tem que ir pra rua, tem que sair de casa, vai fotografar qualquer coisa. Tá em casa, vai fotografar na janela, entendeu? Você vai pegando o jeito, não tem como. Fotografia é, quanto mais você faz, mais... É prática, né? Mais certo, assim. É prática, não tem jeito. É prática, não tem jeito. O Tiago Trindade mandou aqui, ó. Fala qual que foi o erro que você teve lá atrás e o Tomás deu o toque que você... Que se for... Como é que é? Se for erro de quem está começando hoje, posso ajudar? Ah, sim. É, o que que foi que eu te falei lá atrás que você passou pro Bruno, você lembra? É isso que ele tá perguntando. Cara, foram duas coisas. Uma foi a questão da linha do horizonte. Você lembra disso? Você falou comigo? Eu briguei muito quando você disse, velho. Fala, pô, velho, a bola vai rolar aí, ó. Você fala, velho, presta atenção muito nessa linha do horizonte. Às vezes tava um milímetro, tochinho, e você manda uma mensagem. Fala, mano, essa linha do horizonte aqui e tal. Então isso é uma parada que ficou na minha cabeça até hoje, mano. Até hoje. A primeira coisa quando eu vou começar uma edição é acertar a linha do horizonte dela. Então é uma coisa que eu falei com o Bruno. E outra coisa, eu não sei se você vai lembrar. Foi o negócio do jogador de costas, mano. Ah, lógico. Isso eu sou chato. Você falou comigo assim, mano, você só fotografa o jogador de costas e poupa ele. Você lembra disso? Só se o cara for preto, jogar no Santos e vestir a 10. Aí você pode... Você falou isso comigo. Aí esse dia ele fez uma foto na base. Lá uma foto ficou até legal, mas o cara tava de costas, sem bola, sem nada. Eu falei, mano, ó. Então, mas eu vou repassar pra você, você vai lembrar. É, tu sabe. Só fotografa um cara de costas e poupa ele. Isso. Aí a gente fez uma arte esse dia de uma empresinha que a gente tem. Ele pegou e mandou essa arte. Falou, mano, aí o cara fez foto do jogador de costas e tal, não sei o que. Eu falei, bom que você já tá sabendo. Já tá diferenciado dos demais. Essa é a parada. Mas isso é uma coisa, cara, que eu até falei num outro podcast aqui, que é muito legal. Que quem me falou isso foi o Sotelo, velho. Quando eu tava começando, Fernando Sotelo, do Rio, da GIF, ele me falou isso e eu fiquei com isso na cabeça, né, cara. Falei, pô, igual você. Falei, é isso. Não vou fazer mais foto de costas. Aí chegou no Fotofoot. No primeiro Fotofoot, ele veio palestrar. Eu pedi ele uma foto dele, que eu ia fazer um quadro. Eu tenho essa foto ali guardada. E falei assim, me dá que a gente vai sortear. Só que acabou que não teve o sorteio, essa foto ficou pra mim. Aí ele mandou uma foto. É uma foto do Messi, de costas, tá ligado? Só da parte do ombro pra cima, com a bola da Copa bem aqui assim, não mostra o rosto dele e atrasa o nome escrito Messi. Mas deu mesmo. Aí eu falei, não, não vou perder a chance de cutucar, né, velho. Aí ele mandou essa foto, mas que porra que de foto de costas que é essa? Não era só o PLL? Ele falou, esse aí é como se fosse, meu parceiro. Eu da nova geração, então pode. Aí, se eu for entender com o BM essa questão. Claro que tem, pode ter uma foto de costas, tá ligado? Mas quando essa foto de costas, não precisa que ninguém decifre ela, tá ligado? Quando for algo que todo mundo bate o olho, ele já sabe o que que é. Com certeza. Então, isso é legal de deixar aí pra rapaziada. Esse ensinamento é fantástico. Fantástico. Quanto mais eu vejo foto de costas, eu sempre penso nisso. Falo, velho, me ajuda, mano. Perder o clique, melhor. É, isso é fantástico, velho. Eu levo isso pra mim pro resto da vida. É sempre lindo, assim. Eu faço uma foto de costas, a foto fica até bem focada. Tecnicamente fica ótimo. Eu falo, ah não, velho, mas pô, a foto tá de costas. Ninguém sabe quem é o cara, às vezes. É. Sei lá. Penta na próxima. Tem nada. Tem nome na camisa do cara, eu vou usar essa foto, entendeu? Eu tenho uma, cara. Eu tenho uma que eu até vi outro dia no meu Instagram, que é do Nenê, que ele tá de costas, só que ele olha pra mim de lado, assim, tá ligado? E bota a língua, ele mostrou a língua pra um goleiro e tal. Então, aí tem um sentido. Aí é diferente. Tá ligado? Tô já me defendendo. E é o Nenê também, grande jogador. É uma parada legal. O Thiago Limas mandou aqui, eu sou do Maranhão, salve pro Maranhão. Eu tenho grandes amigos aí, cara. Qual a maior experiência de vocês no mundo do futebol? Você já teve? Eu sei que você ainda vai vir muita coisa, ainda mais com esse cara maluco aí ajudando o Galo pra caramba, montando esse time maluco, velho. Vem coisa boa por aí, espero, né, velho? Espero que vem coisa boa. Mas até agora, o que você já viveu de mais especial aí, fotografando o Galo, velho? Cara, eu vivo todo dia uma parada especial, né, mano? Eu falo isso. Todo dia quando eu saio de casa, eu realizo um sonho, né, mano? Tipo, eu sonhava com isso lá, quando eu tinha 18 anos, que eu falava, cara, eu passava em frente à sede do Galo, vi os caras com a camisa de comunicação, eu falava, caralho, eu quero estar igual a esses caras aí. Não, eu vou fazer a pergunta pra você, igual eu fiz o Fael, quando ele foi pra alterose. Falei, mãe, como que é acordar e ter que escolher qual camisa do Galo que eu vou usar pra trabalhar, tá ligado? Isso é muito doido, mano. É tipo isso, é uma parada, tipo assim, que eu falo, eu falo sempre, eu falo, velho, todo dia eu realizo um sonho, porque eu saio de casa pensando, todo dia que eu saio de casa do portão, eu falo, velho, caralho, lá atrás eu sonhava em fazer isso, o que eu tô fazendo agora? Então, tipo assim, eu já vivo uma experiência muito fora todos os dias, mas assim, fora as viagens, né, velho, que tipo, a gente acaba conhecendo um lugar que eu, porra, eu nunca imaginei conhecer a minha vida, velho. Eu sei, eu ia pra Chapecó, mano, o quanto que eu imaginei ir pra Chapecó, Chapecó era um lugar mais legal que eu ia conhecer na minha vida, mano. Se eu falasse pra mim assim agora, ó, qual o lugar que você mudaria de BH hoje e moraria no Brasil? Mano, Chapecó, velho. Chapecó é um lugar do caralho, que cidade, porra, mano, sensacional. Massa. Tipo assim, então eu conheço lugares que eu nunca ia pisar na minha vida, eu fui agora pra Tomos, mano, quando eu ia pra Tomos, Pedra Dourada, uma cidadezinha do lado, legal pra caralho. Tipo assim, são experiências fodas, mas eu acho que as experiências mais legais que eu tive foi o primeiro título com o profissional, que foi o mineiro no ano passado, foi uma parada que foi assim, que é fora do comum, você tá ali dentro, sabendo que aquilo ali é um negócio que entrou pra história, por mais que seja um mineiro, porra, no primeiro título junto com os caras, e vendo de perto, e acompanhando, e trabalhando naquilo ali, intensamente naquele título, você sentir que você tem pelo menos um pinguim de ajuda ali, entendeu, e tudo que tá acontecendo, é muito foda. E a outra foi essa viagem que eu te falei pra cobrir esse torneio sub-15 lá na Itália em 2019, é o maior torneio sub-15 do mundo, considerado, que é o We Love Football, reúne times da Itália, times da Espanha, daqui do Brasil, times da Ásia, do Japão, então assim, foi uma parada muito louca, porque a primeira vez que eu saí do Brasil, nunca tinha pegado um avião pra atravessar o oceano, fiquei maluco, velho, então tipo, eu conheci outro lugar, trabalhei pra caralho, como cachorro, muito, velho, mas assim, é uma parada que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida, ir pra Bolonha na Itália pra cobrir o time sub-15 do Atlético jogando, e foi uma experiência muito foda, velho, muito foda mesmo, assim, de... é um choque de cultura, né, mano, você tá em outro lugar, você vê que é totalmente diferente, é um mundo diferente, é um planeta diferente do que a gente vive aqui, o próprio futebol, apesar da final ter sido Galho e Palmeiras, foi do caralho ter dois brasileiros na final, mas assim, foi uma experiência mais fora da minha vida, assim, que eu guardo até hoje, até a maioria dos meninos que viajaram comigo que estão no clube ainda, alguns até estavam nesse time de transição agora, então às vezes a gente até conversava sobre isso e falava, não, velho, aquele torneio lá foi muito legal e tal, o próprio Savin foi estrela do torneio, foi o melhor jogador do campeonato, então o moleque teve história pra caralho, meteu gol demais, então direto a gente fala, a gente conversa, a gente resenha disso, falava, não, velho, rolou tal, tal coisa na Itália que era legal demais e tal, então foi uma experiência muito foda ver que eu tive. Ah, imagino, mano, isso aí, eu lembro dessa viagem sua, e aquela coisa, naquela época a comunicação do Galo não era igual é hoje, né, velho, então você tem que fazer o negócio na raça ali, né, velho. Foi, ainda tava no início, eu tirava foto, fazia vídeo e ainda fazia reportagem do final de jogo ainda, entrevistando tanto jogadores quanto aquela coletivazinha do técnico e tal, e tinha que disponibilizar tudo no mesmo dia, e lá era cinco horas à frente, então tipo assim, enquanto a galera, a gente tava chegando no hotel, a galera tava indo dormir, ainda tava começando a fazer um processo de edição e ia acabar tardão pra soltar no mesmo dia aqui no Brasil, então assim, foi um trampo muito foda, mas que foi um puta da experiência e eu aprendi pra caralho com isso aí, velho. Você fazia o trampo do cantino e da TV Galo ao mesmo tempo, né, velho? Ao mesmo tempo. E a galera aqui, olha pra você ver, isso é muito... tem que mostrar vontade também, né, mano, acho que fica muito mais o seu exemplo aqui também de, não só do cara que faz tudo, mas a coisa de mostrar vontade, né, velho, de querer... É, velho, tipo assim, eu poderia muito bem chegar e falar assim, ó, beleza, tô indo, mas vou fazer só as fotos, sacou? Eles iam falar assim, não, beleza, tranquilo, mas, sabe, não ia agregar em nada, meu trabalho ia ser só fotografia, senão eu poderia estar fazendo mais coisas, entendeu? Então, vale muito você querer mostrar também e você ter vontade de fazer aquilo, de fazer diferente, de querer mostrar que o seu trabalho é diferente, entendeu? E acabou que ficou um conteúdo bem legal, assim, depois quando eu cheguei mais tranquilo, eu fui rever tudo, assim, que eu fiz e eu pensei, pô, não, ficou um conteúdo bacana, legal de ver, bem... Bem, é, é, chamativo, assim, pra quem tava aqui no Brasil e cubriu muita... Ficou diferente, né, velho? Ficou diferente. É, muitas pessoas, rádios aqui usaram, é, usaram, é, as aspas de treinador, fotos, vídeos na televisão, então, foi bem legal. Massa. Mano, só pra pedir a rapaziada que tá assistindo a gente aí, que tá chegando agora, pra deixar o like, pra poder se inscrever no canal, pra dar aquela força, viu? Tamo junto. É, o cara até mandou aqui, mano, meu sonho é desenhar pro Atlético, aí pergunta o Pedro, deve aparecer essas coisas pra você, igual aparecer com o Rafael, né, velho? Me arruma, como é que eu faço pro meu filho fazer um teste no galo? Me arruma a cariza no galo? E o seu lado torcedor, mano, como é que foi? É, morre um pouco? Porque a gente, pelo menos na fotografia, eu te falo, eu não sou tão torcedor como eu era antes de começar na fotografia de futebol. Isso pra você ali dentro do clube, que não tem aquela obrigatoriedade que eu, por exemplo, tenho de trabalhar com, sendo bem parcial, tá ligado? Você não precisa disso. Então, como é que é isso pra você, mano? Ô, velho, eu não vou te falar que a gente não perde, não, porque a gente perde um pouco, sim, cara, da parte de paixão, assim, que a gente começa a entender como que funciona, né, como que é engrenado. Aquela hora do Vítor ali, se fosse o Pedro da fúria, você tava chorando, velho. Ah, pra caralho, não, eu chorei, não é que eu cheguei em casa, revendo tudo assim, ó, como é que você não chora, velho, porra? Não é o ídolo da história do clube, o cara mais fora da história. Então, assim, velho, não vou falar que não perde, porque perde pra caralho, você perde um pouco, sim, aquela paixão, porque você entende como é que funcionam as coisas, mano. E quando a gente tá do lado de fora, quando a gente é torcedor muito fanático, a gente vê o futebol, vê os 11 caras correndo atrás da bola ali, os que estão no banco, sabem que tem um presidente, um diretor, mas a gente não entende o que acontece por trás, mano. Por trás da cortina do futebol, tem mais um milhão de pessoas ralando e fazendo acontecer aquela parada ali, entendeu? Igual eu falei aqui, tem mais um milhão de pessoas perdendo vida e se entregando pra aquilo ali. Então você começa a ver muito aquilo ali como a parte da sua rotina, do que você tem que fazer diariamente pra ter uma resposta, né, tanto financeira quanto do trabalho e a parte pessoal também. Então você vai perdendo um pouco daquele tesão, assim, do futebol que tem no torcedor, né. Acho que a primeira coisa que eu tive que aprender nessa coisa é não comemorar gol, né, mano. Porque, tipo, quando eu tava na arquibancada ali fazendo foto de arquibancada, eu podia comemorar e foda, tá clicando ali, gritando gol e gritando chupa e... Mas depois que você entra ali já é outros 500, né. Às vezes eu tô fazendo uma foto ali, eu vejo que rolou o gol, continuo na foto, continuo na imagem e tal. E depois que o juiz vai apitar, no início do jogo, que eu dou uma vibrada, dou uma comemorada. Algumas vezes é lógico que não tem jeito, velho. Tem, tem, já perdi alguns, confesso que já perdi alguns gols, algumas comemorações já, porque às vezes o jogo tava naquela pilha, você tá, porra, vai, não vai, vai, não vai, e rola o gol. Na hora que você vê, você comemora, falando, opa, tem que fazer a foto aqui. Mas é o resquício aí de torcedor que fica, mas... Assim, a paixão a gente não é perder, né, mas você perde um pouquinho daquele tesão, assim, não tem jeito, velho. Mano, agora te fazendo uma pergunta em relação ao que a gente já falou aqui em alguns outros podcasts, com o fotógrafo do Corinthians, a gente pode falar com o Daniel, com o fotógrafo do São Paulo, a gente pode falar com o Rubens Quiri, a questão de como o clube disponibiliza as fotos da partida, assim. Eu nem falo dos treinos, porque eu acho que o trabalho do treino tem que fazer mesmo, porque se não for você, ninguém mais lá vai, tá ligado? É foda. A não ser uso de jornal que vão uma vez na semana, ninguém vai lá mais, então tem que ter mesmo. Mas essa questão, você já chegou também com um processo que já existia, que o Cantino já fazia, você só tem que seguir, imagino. Mas isso de alguma forma foi conversado lá dentro, você foi brifado sobre isso, a questão de te mandar com uma hora, meia hora, ou logo após o jogo, como que é isso dentro do galo hoje, velho? Na real, tipo assim, as fotos hoje que a gente faz de jogos, elas não servem não só pra imprensa, mas hoje o principal carro-chefe das fotos hoje é alimentar as redes sociais do clube, alimentar a própria live, às vezes aparece na live também algumas fotos. Então assim, eu tô fazendo as fotos hoje, eu tô mandando em tempo real pro pessoal das redes sociais, a gente tem um grupo que a gente já passa essas fotos, tudo que eu produzo, desde a hora que eu chego no estádio, ou por exemplo, numa viagem, desde a hora que a gente tá saindo do CT, eu já tô produzindo essas fotos e mandando em tempo real pro pessoal já subir, e essas fotos... Então isso não é dentro do Flickr, por exemplo, o Flickr que é público, ele é a última coisa, a última parte do processo. É, o primeiro processo ele vai pras redes sociais do clube, então o pessoal pega as fotos, usa internamente no clube, depois que essas fotos são postadas de viagem, de jogo e tal, elas vão pro Flickr. Por exemplo, no primeiro tempo, por exemplo, eu acho que a gente não sobe, eu mando algumas fotos no primeiro tempo, mas os meninos não sobem elas pro Flickr, a gente usa ela nas redes sociais, no segundo tempo... Quem sobe não é você? Não, não, se não me engano é o PH, às vezes é o NADS, então é o pessoal que tá a equipe por trás, assim, né? Então o que é que eu pego? Essas fotos que eu tô fazendo na correria ali do jogo, eu faço uma pré-edição nelas e mando pra eles subirem pro Flickr na hora, pra imprensa usar ou pra usar nas redes sociais. Na hora que acaba o jogo? Quando eu chego em casa... Oi? Na hora que acaba o jogo, eles já sobem as fotos? Não, durante o jogo já tão subindo algumas já. Ah, pode... Durante o jogo, essas fotos já vão começando a ser liberadas no Flickr. Porque a gente entende que a imprensa tem também essa pressa de usar, né? Às vezes, sei lá, o jogo tá sendo às nove horas, tá acabando quase meia-noite, o pessoal do jornal impresso, por exemplo, vai tá fechando a matéria de jornal assim que acaba o jogo, entendeu? Mas pra isso tem as agências de imagem, não precisaria do Galo. Concordo. Ou então, às vezes, sei lá, vai precisar pra uma matéria do site, uma matéria de outro site, então, a gente já disponibiliza algumas fotos, a gente disponibiliza todas. Sim. Porque eu faço alguma pré-edição, na realidade, né? E assim que acaba o jogo, quando eu chego em casa, que eu arrumo tudo, tô em casa tranquilo, aí eu vou fazer uma edição mais elaborada das fotos, que eu subo, talvez, de um dia pro outro, no outro dia de manhã, entendeu? Que aí eu pego mais imagens do jogo, faço uma edição mais elaborada em casa, tranquilo, pra tá subindo essas fotos pro Flick. Massa. Mas isso é uma necessidade que o clube vê, mesmo? É. Você sente isso? É, eu sei que você é aqui, você não manda empurrar nenhum, os caras já chegaram pra você e falar, é assim que você vai fazer. Mas isso não poderia ser questionado, às vezes, dentro do clube, que, de fato, até pra, às vezes, pro seu trabalho ser um pouco mais tranquilo, não precisar tanto dessa correria de subir pro Flick, ou só pro internamente, tá ligado? Pra que seja ligado pro gale, depois de uma hora, como lá no São Paulo eles fazem, como lá no Corinthians eles também fazem. Não sei, só tô conversando isso com você como brother mesmo. Se você prejudicar, não precisa nem falar, viu, mano? Não, não, mas eu realmente não sei. Já era assim antes, entendeu? É, já era. Mas é que o Bruno demorava uma hora pra subir essas fotos depois do jogo, velho. Não, mas era o mesmo esquema, ele mandava também algumas e o pessoal já subia algumas. Mas, assim, aí eu acho que varia muito também da questão do pessoal da parte atrás, que tá trabalhando por trás, subir isso. Às vezes o pH sobe antes, às vezes sobe depois, às vezes eu chego em casa e nem subiu ainda. Acho que varia muito de como tá o fluxo da galera, de como tá o trampo ali. Nos últimos jogos foi mais rápido, foi realmente mais no intervalo e após o jogo. Mas não são todas as fotos. Chega a subir, sei lá, 20 fotos, 10 fotos, entendeu? Sim. E quando eu chego em casa eu subo o resto, deve dar, sei lá, umas 100 fotos, 110 fotos por álbum de jogo, assim, meus amores. Há de HD, hein, mano? Há de HD. Aí fica com o nosso amigo Emerson Maurílio, que cuida muito bem da parte histórica do clube, que organiza esses backups. E a gente tem todas as fotos guardadas lá desde, sei lá, 2002. Tem que ter, né? Tem um acerto de milhares de fotos. Tem que ter. Não só o Atlético ou os outros clubes tivessem preparado isso, né, velho? Tirando o São Paulo, o Corinthians, que os fotógrafos, pô, tem quase 30 anos de clube, então tem um material muito longo. Por exemplo, Atlético, Cruzeiro, essa preocupação vem, por exemplo, igual de 2002, né, velho? Já se perdeu muita coisa legal ali pra trás. Muita coisa, mano. Muita coisa. De 90, pô, do Atlético, do Cruzeiro também. Cara, eu vou te falar que o Emerson achou muita coisa, o Emerson ainda tem muita coisa. É mesmo? Apesar dele ter começado, se não me engano, em 2002 ou 2003, não sei. Mas ele tem, já tem muita coisa, assim, de antes guardada. O MCF é pica nisso, né, velho? Não tem isso. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Eu acho que não tem no Brasil um cara que mexe tanto na história do clube. O cara é apaixonado, né, velho? É, é o que a gente, cai naquilo que a gente falou. É, o legal do Atlético, todo mundo que tá ali dentro é muito apaixonado com o Atlético, né, velho? É, velho. É um negócio que você se dona mesmo pra parar, velho. Então, não tem. O Emerson se doa total, né, mano? O cara vive o Atlético 24 horas por dia, tanto a parte de comunicação quanto a parte de história do clube. Então, assim, é... O cara tem tudo, mano. Tem muita foto, muita imagem legal lá guardada que, com certeza, esse museu que tá vindo aí com o estádio aí vai ter muita coisa foda, velho, que ali... Pô, velho, o estádio vai ser um negócio do caralho, né, velho? Pra vocês aí da comunicação tão deitando e rolando ali com aquela arena, né, mano? Nossa, tá louco. Eu tô até precisando ir lá fazer umas fotos novas, cara, porque... Eu vi que você tá agora dominando um dronezinho. Quero ver esse dronezinho pegando. É, eu tô fazendo umas imagensinhas com drone, mas é difícil, mano. Ah, lógico. É, é complexo, né? Além de ser perigoso. Eu morro de medo de perder esse trem, de trem cair. Nossa, morro de medo, velho. Eu sou meio da roça ainda, então... Imagina. Eu também teria... Eu pego e fico assim, caraca, velho, se esse trem cair, se sumir, se eu perder o controle, viu? Mas é outra coisa pra se estudar, né, mano? É outra coisa pra se estudar. Às vezes, quando eu vejo umas... Eu vejo uns vídeos, uns tutoriais legais, assim, sobre como operar e tal, aí... É legal. Ah, mano, é isso aí. É mais uma oportunidade que você vai ter que se apecar. Mas, mano, é isso aí, velho. Acho que estamos chegando no final aí. Quero te agradecer mais uma vez, velho, pela paciência, pela... Tá sempre solista aí a tudo que eu te peço, meu mano. Tamo junto. Só tenho que te agradecer por falar do Photofood quando fala aí do começo. Fico muito grato. É uma coisa que... É mais uma prova pra gente mostrar aí que o Photofood, o interesse sempre foi esse. Fundamental é esse. Ajudar a rapaziada, fazer bons profissionais. E o exemplo tá aí, Pedrão. Então fica o espaço pra você deixar o salve pra rapaziada aí. Tamo junto, tamo. É, velho, isso aí. Valeu demais pela oportunidade aí. Dessa vez, tá falando. Eu comecei no Photofood vendo a galera falando e vendo aqueles caras brutão falando no Photofood. Falando, caralho, esses caras aí são embaçados, né, Jô? Fica com nós aí. Hoje a gente tá conversando aqui sobre fotografia. Confesso que eu não imaginava naquela época que seria tão influente na minha vida, assim, a fotografia, não. Graças a Deus se tornou, né, velho. É uma parada muito foda na minha vida, assim. Eu falo que eu devo muito a fotografia, por mais que não foi uma coisa que eu desejei pra minha vida, mas é uma parada que eu devo muito. Porque, como eu falei, eu não teria vivido metade das coisas que eu vivia, não teria conquistado metade das coisas que eu conquistei se não fosse pela fotografia, se não fosse pela minha paixão pelo Atlético, se não fosse o próprio Atlético. Então, valeu demais pela moral que você sempre me deu aí, sempre puxando a orelha, e sempre que você achar que der, puxar a minha orelha, você sabe, vai mandar mensagem e falar, ó, isso aqui não ficou bom, não. Você sabe que eu vou absorver da melhor maneira possível. Igual eu faço com todos, sabe? O Pedro vale direto e me dá umas puxões de orelha. Ele fala, mano, isso aqui ficou uma bosta. Ele forrou. Eu falo, porra, mano, vacilei mesmo nisso aí, foi mal. Então, eu aceito isso demais, eu absorvi isso muito bem, e eu sei que quem tá falando isso aí tá falando pelo meu bem. Com certeza. Então, brigadão demais, valeu pra todo mundo que acompanha, que gosta do trampo aí, que curte o trampo do Atlético. Volto a falar que tem uma galera ali muito boa de serviço, uma galera que é muito dedicada ao que faz pelo clube, que enfrenta torbilhões e torbilhões pra estar entregando um conteúdo, um produto final muito foda. Sempre pensando no que o torcedor quer, que eu acho que é o mais importante, né, mano? A gente entregando uma coisa legal, não só eu nas fotografias, nos vídeos, mas todo mundo, a comunicação, entregando uma coisa legal pro torcedor, a gente tá entregando uma coisa legal pro clube também. Tá certo. Isso é o que a gente quer no final das contas. É isso aí. Rapaziada, pedindo pra você deixar o like, quem não deixou ainda, se inscreva no canal, a rapaziada que assiste depois. Amanhã esse papo já vai tá no Spotify, então também a rapaziada que não curte ainda, vai lá no Spotify e dá aquela moral. Semana que vem, olha só, nós vamos sair do cara brabo, mais novo pra um brabo das antigas, dinossauro. Sérgio Moraes, diretor da Reuters no Brasil, o negócio vai ser brabo. Que isso, velho. Vocês tão investindo, hein, pai? Ué, a gente tenta, né, mano? Quem quer falar com a gente, vai ser muito bem-vindo. O foda é quando os caras não querem. Então, ó, quem não quer vai à merda. Deixa eu deixar um abraço pra Giovana aí, mano. A Giovana é parceira nossa aí, ela entrou agora no jornalismo, começou agora na... Giovana Oliveira. É, tá bem demais, mandando muito bem também. Isso aí, bora que é correria, não é fácil não, filho. Esse mundão nosso aí é difícil. Mas, meu mano, obrigado mais uma vez.